Mas a vida, a vida, a vida, a vida só é possível reinventada. Palavras de Cecília Meirelles no poema Reinvenção. O que isso tem a ver com a gente? Depois da vinheta. Olá pessoal, bem-vindos ao Crônicas do Palmar. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa o like aí, compartilha pra gente espalhar por todo o YouTube as nossas crônicas. Hoje trazemos pra vocês uma reflexão pra lá de provocante. O que músicas, filmes, táticas de futebol e até filosofias têm em comum? A necessidade de se reinventar. Imagina vocês, pra quem gosta de futebol, que no início do futebol a tática era 5-3-2. 5 na defesa, 3 no meio de campo e 2 no ataque. É estranho, né? Hoje tem 5 até 6 jogadores no meio de campo. Às vezes tem apenas 3 na defesa, às vezes até 4 no ataque. Tudo se reinventa. E assim é como no cinema, por exemplo, quando você tem um personagem que ele começa o filme de um jeito, né? Meio tristonho, meio bobo, não sei o quê. Aí daqui a pouco, lá no meio do filme, acontece alguma coisa. Ele passa por situações e ele termina o filme como um herói, né? Que vai lá e salva a sua amada e vive aquela paixão e sejam felizes para sempre, né? As coisas acontecem dessa maneira. A todo momento a gente tem que se reinventar. Nosso episódio é até, vamos dizer assim, uma homenagem a Raul Seixas, que também cantou a metamorfose ambulante. Assim, a questão de hoje qual é? É a reinvenção. E o que ela significa no mundo e para cada um de nós? Definindo o tema, vamos entender a reinvenção como se adaptar, se transformar, romper com o passado para dar espaço para novas formas, para novas ideias, para novas estéticas. Pensem, por exemplo, em pessoas como Nelson Mandela, que transformou a luta contra o apartheid na África do Sul, reinventando o país inteiro. Vejam, os brancos da África do Sul tinham até medo de quando Mandela saísse da cadeia que ele pudesse querer vingança. Afinal de contas, passou 27 anos presos na política do apartheid, né? Mas o que fez Mandela, ele não foi para a vingança. Ele reinventou um país inteiro. Ele fez uma reconciliação, uma reconciliação de verdade. Ele mudou também de verdade e através da mudança dele, nasceu uma nova África do Sul. Um país que mudou, por exemplo, que teve que se reinventar foi o Japão, destruído por duas bombas nucleares ao final da Segunda Guerra Mundial. Hoje, ele se tornou uma potência econômica. Ele é sinônimo de progresso, sinônimo de tecnologia e sinônimo até então também da sua tradição, por que não, né? Mas ele teve que se reinventar. E aí, se reconstruiu em novos moldes. E o cotidiano, nas nossas vidas, faz com que a gente se reinvente a todo momento. É isso que nos permite avançar. Esse processo que transforma as limitações em oportunidades. E como diz Cecília Emeirelles, a vida só é possível reinventada. Contextualizando 2006, por exemplo. Ninguém esperava que naquela eleição, onde os principais candidatos eram todos de esquerda ou de centro-esquerda, que um dia, na política brasileira, teremos a direita novamente governando, né? Naquela época, os principais candidatos foram Lula, Alckmin, Heloísa Helena e Cristóvão Buarque. Desde então, o que aconteceu com a direita? Ela se reinventou. Ela tem uma nova estética, ela tem novas pautas, ela tem uma nova comunicação e atrai milhões de pessoas. Em 2018, esse movimento chegou ao ápice, com a eleição de Bolsonaro como presidente da República. E, desde então, a direita e também a extrema-direita se tornaram forças reais na política brasileira. E, por sua vez, a esquerda foi cada vez mais indo para o divã, tentando entender o que aconteceu com ela própria, com o país, com os eleitores. Mas, será que ela entende o que acontece com ela própria? Em reinvenção, Cecília Meirelles questiona o sentido da vida sem a renovação. A extrema-direita soube fazer essa reinvenção. E, agora, a esquerda precisa fazer o mesmo. Precisa encontrar o seu caminho de volta. E o seu caminho de volta para reconectar ela com quem? Com si próprio? Não. Para reconectar ela com o próprio povo. Aquele povo que ela sempre defendeu. A esquerda parece paralisada nos ideais dos anos 90, sem grandes mudanças de discurso, sem grande mudança de estética ou de método. Como, por exemplo, orçamento participativo, que muitos ainda defendem. E eu pergunto para vocês, quantos cidadãos estão dispostos a, depois de um dia cansativo, extenuante de trabalho, ainda ficar duas horas reunido para debater o orçamento, que, no final, vai ser uma escolha de quais obras serão feitas e que, grande parte das vezes, não vai se concretizar realmente na obra feita. Ou, se se concretizar, vai ser com atraso. Houve um candidato ao prefeito, agora na seleção, que aconteceu em 6 de outubro passado, que, como política para a agricultura, sugeriu hortas comunitárias. Está lá no plano de governo dele? Basta baixar a internet para ver? E aí eu te pergunto, quem da cidade está afim de plantar horta no seu pátio? Quantas pessoas têm pátio ainda por cima? E quem quer isso? Não. As pessoas querem trabalhar e querem ter dinheiro e vegetais de boa qualidade para adquirir e para o seu consumo, né? Seu e da sua família. Quem planta horta? Muita gente ainda planta horta. Mas, geralmente, por motivos que são ou terapêuticos ou porque a pessoa vem de uma tradição que é ligada ao campo. E aí gosta de mexer na terra. A pessoa que é urbana, que é da cidade, não quer ter uma horta. Com raríssimas exceções, não quer fazer uma horta. Mas, mesmo que isso fosse possível e que as pessoas quisessem fazer uma horta, isso é uma política de assistência social, não uma política de agricultura. A agricultura é voltada para outro tipo, não para hortas comunitárias. Vamos, falando de mudanças, quem muito falou em mudanças foi Raul Seixas. Por exemplo, lá na música Metamorfose Ambulante, ele fala de como ele gosta de se reinventar e de mudar a todo momento. Mas a esquerda, principalmente a esquerda brasileira, a esquerda tradicional brasileira, parece que está mais apegada a outra música do Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não tenha visto, enfim, como diz a canção do Raul Seixas. Mas parece que a esquerda brasileira está mais para eu nasci há 10 mil anos atrás do que para Metamorfose Ambulante. Mas hoje esse cenário mudou. E esse é o problema. O trabalho agora se baseia em serviços, em aplicativos. A relação de trabalho mudou. Os trabalhadores, muitas vezes, eles são autônomos. E aí são empreendedores também. E tudo isso mudou. E o que a esquerda representa hoje, de repente, não está conectada a esses trabalhadores. Quem defende esse trabalhador que hoje está nas plataformas? No iFood, no Uber. Trabalhos que não têm nem regulamentação. Quem é a esquerda hoje? Será que a esquerda ainda defende os mesmos de antes? Ou será que os mesmos já se transformaram em outros? Na metamorfose Ambulante de Raul Seixas, é preciso se adaptar para seguir relevante. Se a esquerda insiste em não se reinventar, corre o risco de ficar para trás, assim como a direita estava para trás lá no início dos anos 2000. Às vezes, o futuro precisa nascer. Mas para que o futuro nasça, é preciso que o passado acabe. É isso que nos narra o livro A Metamorfose, de Franz Kafka. Nesse livro, o personagem principal se chama Gregor Sansa. E o que acontece com ele? Ele acorda metamorfoseado em uma barata. E ele está na cama dele, com as patas para cima. Ele não consegue mais sair da cama. Ele não consegue mais falar. Ele não consegue mais se expressar. Ele não consegue mais expressar o que ele sente. E muito menos ir agir. Ou seja, Sansa, quando acorda metamorfoseado nesse inseto gigante, repugnante, para a grande maioria, ele não é mais senhor do seu destino. Ele está à mercê de qualquer ataque. E sim, ele é atacado o livro inteiro. Assim como Sansa na cama, a esquerda está hoje como uma barata no chão. Ela está limitada a formas ultrapassadas. E não consegue mais agir. Não consegue mais colocar suas pautas. Não consegue mais colocar sua política. Não consegue mais disputar a consciência das pessoas. Como disse Cecília Meirelles, a vida só é possível reinventada. E para uma transformação verdadeira, como o da Rolos Seixas na metamorfose ambulante, é preciso de novas ideias, novos rumos. Uma visão do que a sociedade é hoje. Que esteja alinhada a esses tempos atuais. Não adianta só ter essa visão. E a visão estar de forma anacrônica com o que a vida é hoje. É preciso uma nova forma de comunicar. É preciso uma política assertiva. Que chegue para aquelas pessoas que hoje estão precisando dessa força política como um fator de liderança que as defenda. E que, junto com essa força política, consiga lutar por aquelas coisas que são importantes para essas pessoas. Aquelas coisas que fazem com que a vida aconteça. Aqui no final, no frigiro dos ovos, para falar no popular, não é tão diferente do que era lá nos anos 90. As pessoas ainda querem uma estabilidade financeira. As pessoas ainda querem a sua família protegida. As pessoas ainda querem estudar. As pessoas ainda querem adquirir seus bens. Só que mudaram as formas. Precisamos de renovação. A vida, o trabalho mudou. A estética e o discurso também precisam mudar. A direita brasileira soube se renovar. E a esquerda, se não fizer o mesmo, vai ter um futuro muito sombrio. Muito sombrio. As urnas estão dando um recado muito claro para a esquerda brasileira. E o recado é o seguinte. Ou vocês mudam, ou se atualizam. Ou então, assim que Lula saia de cena, vocês jamais governarão. E hoje ficamos por aqui com o Crônicas do Palmar. Se você gostou do tema, aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações. Deixa o seu like. Vamos juntos acompanhar as próximas crônicas e reflexões sobre a nossa sociedade e as mudanças dos nossos tempos. Nos vemos no próximo Crônicas do Palmar. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho